Já na Suíça, as eleições parlamentares do domingo mostram o retrocesso da extrema-direita do país. A União Democrática do Centro, partidária de um maior rigor contra a imigração estrangeira, recebeu 26% dos votos. O resultado está abaixo da meta estabelecida na campanha. Por outro lado, os socialistas ganham terreno e conquistam 19% do eleitorado. Com esse panorama político, o governo vai ter que buscar alianças para conseguir legislar. Obrigado.